Os 28 não decidiram sanções económicas contra a Rússia, mas alargaram a lista de personalidades russas que verão os bens congelados pelos países da União Europeia. Uma medida na linha da anunciada por Barack Obama. Da lista de Washington constam 31 indivíduos, entre os quais o chefe de gabinete de Vladimir Putin. A lista de Bruxelas está em 33 nomes, que serão conhecidos esta sexta-feira. A Rússia responde taco a taco. Moscou anunciou por seu turno uma lista de sanções para conselheiros de Obama e congressistas norte-americanos. O primeiro-ministro finlandês defende que a Rússia devia sentar-se à mesa das negociações com a Ucrânia e com a comunidade internacional, porque é a única maneira de sair desta situação. Defende ainda que, para evitar que as coisas se compliquem na parte leste da Ucrânia, a OSCE devia enviar uma missão de monitorização e, se isso não for possível, deve ser a União Europeia a fazê-lo. Os chefes de Estado e de Governo decidiram anular a próxima Cimeira da União Europeia com a Rússia, prevista para o mês de junho em Sochi. E, como refere a nossa correspondente em Bruxelas, a Europa e os Estados Unidos vão tentar coordenar as respectivas posições na segunda-feira, na Cimeira do G7, em Haia. Margarita Sforza, Euronews, Bruxelles.